Tô peidando aqui, só por causa disso. E peida. Tô peidando, só por causa disso. Peida é podre. Ainda bem que ele fica aqui com o kit emergencial. É, sabe, eu vi se botar aqui, tá difícil isso aqui. Esse foi um dos piores. Pronto. Nem mesmo o Gilberto aguentou o peido dele. Diz que foi um dos piores, nem o dono aguenta. Juliette, então, ativa o modo kit de emergência. O kit de emergência é composto por um desodorante spray. Ela tacou nele lá e fedeu demais. E ele tá desde tardezinha peidando. A Viih Tube foi se declarar, falando que tava com saudade de Thaís. Aí ele gritando também, aí soltou. Ai, Juliette, minha nossa senhora. Tô peidando, tô podre, tô carniça. Ela fala muito engraçado, o sotaque da Juliette é massa. Aí o Caio não aguentou, tá lá morrendo de rir. Só que quem não aguentou o fedor que saiu da conversa foi a Viih Tube. A Viih Tube não aguentou. A Juliette aguenta cheirar, ela parece que ela gosta. Ela ativa o kit de emergência e fica lá sentindo o cheirinho. Ela gosta do fedor. E foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele super like pra ajudar o canal. E corra aqui pra assistir mais vídeos. A gente tem vídeos novos, a gente solta vídeo toda hora. A gente tem vídeos novos, 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 a gente tem vídeos Obrigado.